Dentro desse processo, precisa encontrar o que é que a Neide ama. Então, por exemplo, vamos imaginar que você ama o processo de relaxamento. Qual vai ser a faculdade ou qual vai ser o trabalho que vai fazer com que você consiga manifestar o que você ama? Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Então, qual vai ser? Porque se você escolher a faculdade, a profissão ou o trabalho em cima dos 3 mil reais, isso não vai funcionar. Nem em cima dos 4, dos 5, dos 10. Eu fome de ser bem sucedida, é isso? Isso. E vamos lá. Explica melhor pra mim. Eu não estou conseguindo ver seu rosto inteiro, queria ver seu rosto, sua boca. É, agora sim. Então, explica pra mim. Vamos entender melhor, né? Fome de ser bem sucedida. Tem muita gente que tem essa fome e, às vezes, as pessoas não conseguem entender exatamente por que as coisas não dão certo, às vezes, na vida dela, né? E ela tem essa fome. Então, explica pra mim o que é dentro da Neide. O que é ser bem sucedida pra você, Neide? Pra mim, bem sucedida seria eu alcançar meus objetivos. Que hoje eu tenho uma certa dificuldade, assim. Eu não sei se é por medo, daqui a pouco por desistir facilmente. Não sei. Acho que falta alguma coisa, assim, pra que eu vá em busca mesmo. Então, o ser bem sucedida para a Neide é atingir os seus objetivos, é isso? Isso. E o que são os seus objetivos? Meus objetivos financeiros... Qual é o seu objetivo financeiro? Meu objetivo financeiro seria, hoje, um emprego onde me desse uma renda suficientemente pra viver com a minha família, né? E qual é a renda suficientemente? Ou daqui a pouco um negócio próprio. Qual é a renda suficiente pra você viver com a sua família? Hoje, a minha renda teria que ser na base de uns 3 mil, vamos dizer assim. Teria uma renda suficiente. Não seria aquela renda que tu tem que estar correndo atrás todo final de mês, né? Então, vamos lá. O objetivo, atingir os seus objetivos, um deles, tá? A gente vai olhar para os outros. Um deles, você falou os meus objetivos. Então, pelo que eu estou entendendo, não é um só, né? Então, vamos lá. Atingir os meus objetivos, o objetivo financeiro seria ter uma renda de 3 mil. E pelo que você estava falando, eu acabei te cortando, é arranjar um emprego pra ganhar isso ou ter o seu próprio negócio e conseguir tirar isso. É isso que eu cortei, mas é isso que você ia falar. É isso. Tá, legal. Então, 3 mil é o objetivo pra viver de uma maneira que você ficou correndo no final do mês. Legal. Qual é o outro objetivo, né? Você falou os meus objetivos. Quais são os outros? Isso. Meu outro objetivo é ajudar os meus filhos no crescimento deles. E o outro seria eu mesma, né? Procurar uma forma, daqui a pouco, como eu estou pensando nesse momento, assim, de voltar a fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. Justamente pra atingir os objetivos, né? De financeiro. Então, objetivo de saúde, de me curar também. Que agora eu estou fazendo tratamento pra câncer, né? Tá. Então, meus objetivos são esses, assim. Ok. Então, vamos lá. Vamos entender. Então, e... E o outro objetivo é o seu processo de... O que você falou é ajudar os meus filhos, né? No crescimento deles. Ajudar os meus filhos, isso. E o outro? Eu não entendi. Na minha cura. Na sua cura. Na minha cura. Tá. Isso. E no meu próprio crescimento, né? Como eu tenho pensado, ultimamente, assim, de voltar a fazer faculdade, voltar a estudar, fazer alguma coisa, assim, nesse sentido. Tá. Pra melhorar, né? Melhorar o quê? Melhorar a minha vida financeira, melhorar o meu próprio crescimento. Porque eu acho que eu tenho que, né? Querer alguma coisa, mas eu chego... Eu sempre tenho essa vontade, mas eu acabo me bloqueando por alguma coisa que eu não sei. Tá. Mas eu acabo não fazendo. Eu acabo desistindo do meio do caminho. Legal. Então, vamos lá. Vamos entender esses processos. Você colocou aqui quatro objetivos. Tá? Eles precisam... De alguma maneira, você vai perceber, quando você entender isso, Neide, que eles precisam... Eles acabam convergendo pra um mesmo lugar. Que é o ser. Né? O ter... Tudo isso aqui que você quer, é do ter. E o ter, ele só se manifesta quando ele atende ao ser. A essência. Ao essencial, ao espírito. Então, eles não se manifestam. Porque é o ser que quer se manifestar. Então, cadê a Neide? Entende? Quem é o ser? É isso que você precisa olhar. Quem é o ser? Porque você me diz assim, ó. Eu quero fazer uma faculdade para atingir os meus objetivos financeiros. Ok. A gente faz uma faculdade pra atingir os objetivos financeiros. Porque se esse for o único objetivo, Neide, é bem complicado. Tá? Porque você tá com o olho no... Você precisa tirar o olho do bolso. Dinheiro. Pro dinheiro vir. Quando você tira o seu foco dali, ele vem. Se esse for o único foco, é muito complicado. É muito mais difícil. Tá? Então, cadê a Neide em tudo isso? Certo? A Neide quer só 3 mil reais. E tá ótimo. Não tem nenhum problema em querer 3 ou até mais. Eu entendi. Você quer no primeiro momento esse 3 e depois ir se desenvolvendo pra conseguir mais. Pelo que eu entendi, é isso. Por isso você quer fazer uma faculdade pra continuar nesse crescimento. E tá certo. Mas antes de você pensar nesse valor, o que é... Cadê a Neide? Quem é a Neide? O que a Neide gosta de fazer? Porque eu vou fazer uma faculdade para fazer alguma coisa. Que eu vou fazer pela minha vida toda. Ou quase por ela. Ou em algum momento eu vou mudar. Mas enfim, eu vou fazer isso por muito tempo. Porque se você não tiver consistência no que você faz, Neide, você não consegue. Tá? Então, tudo que a gente precisa, a gente precisa pôr energia por uma quantidade de tempo. Aplicar a energia por uma quantidade de tempo. E a gente só consegue aplicar a energia por uma quantidade de tempo se a gente fizer o que a gente gosta. Tá? Então, os humanoterapeutas estão entendendo isso um pouquinho melhor. Porque a gente explica lá dentro como é que é esse processo de aplicar a energia. Né? Então, por quanto tempo você vai conseguir aplicar uma energia? Depende do que você faz. Se você gostar, você vai aplicar com mais intensidade e com mais constância. Constância é tempo. Tá? Frequência. Não uma frequência em hertz. Mas a frequência em que você vai fazer aquilo. Por exemplo, eu faço com frequência o programa Você Tem Fome de Que? E por isso eu ponho energia todos os dias com frequência. Eu só consigo fazer isso por muito tempo porque eu gosto de fazer. E isso faz com que? Porque sempre vai tendo um número de pessoas nos nossos programas que vão se alimentando desta mensagem, não da Andresa. Né? Da informação. Porque é bom para as pessoas. Senão elas não estão aqui. Elas não estão aqui por mim. Elas estão aqui por elas. A gente precisa entender. Isso. Então, o que que a Neide consegue fazer por um período com constância, com frequência? Uma coisa que você goste. Que você vai ter que fazer. O que que a Neide gosta? Independente de faculdade. O que que quando você curte fazer? Uma coisa que eu curto fazer é a meditação. Legal. Eu gosto de fazer. E mesmo assim eu não consigo fazer todos os dias. Mas como eu, né, coloco essa meta para mim, mas sempre um dia ou outro eu acabo falhando. Tá. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. Quando você está fazendo é mó tesão. É uma delícia. Sim. É isso. Legal? É uma delícia. Isso. E por que que você acha que a meditação te ajuda? O que que você gosta na meditação? Ah, porque ela me relaxa, me deixa mais tranquila. Às vezes eu estou bastante irritada, assim. Então a meditação me acalma. Tá. Eu vejo que ela traz uma paz para mim. Tá. Então relaxa, minha calma. Me deixa mais tranquila. Mais tranquila. E traz paz. Ixi, agora tem um cachorro. Isso. Agora eu não estou mais escutando. Ah, já passou. Tinha um caminhão na frente da minha casa. É, eles começam, né? A gente tem também dois cachorros aqui. Passa alguém na rua e ele está mais. Então tá. Ah, eu tenho um pinte. Então ele... Um pequenininho, mas é bravo, né? Então vamos lá. Olha o que você falou para mim. Eu gosto muito de fazer a meditação. Porque a meditação me relaxa, me acalma, me deixa mais tranquila e me traz paz. Então eu posso entender que a sua fome é de ter paz, relaxamento, ficar mais tranquila. Entende? Acho que sim. Menos ansiosa. Se é uma coisa boa que você gosta de fazer por conta desse resultado, a sua fome é desse resultado. Ok. Faz sentido? Ok. Tá? Faz sentido. Ok. Então você tem fome dessa tranquilidade, dessa paz. Vamos para um outro lugar em que a gente vai ligar todos esses pontos, tá? Você... Como está esse seu processo do seu câncer? Onde ele é? Como é que isso desenrolau? Como é que foi? Então, eu vou sair daqui que eu já vou te falar, peraí. Eu descobri o câncer quando eu estava em 2016. E aí eu fiz um processo de quimioterapia, radioterapia, né? Fiz uma aspectomia. Aí fiz outras cirurgias depois em função disso também. No total eu fiz umas cinco cirurgias. E aí hoje eu faço todo o acompanhamento e o tratamento vioral. O tamoxifeno. Tá. Então, pelo que eu entendi, você fez masquer... É um câncer de mama, é isso? Isso. Por causa do tratamento que você colocou aí. Então, vamos lá. Como é que está esse processo agora? Porque assim, quando a gente olha para esse processo, né? Onde é que... Onde desencadeia esse processo, né? O que é... O que você já entendeu desse processo energético e espiritual? Não sei se você já olhou para isso, com essa intensidade. Não sei quanto tempo você olha para esse aspecto energético e espiritual, consciencial, metafísico do câncer de mama. Eu não sei se em algum momento eu fiz exatamente isso. Mas eu tento olhar para ele assim como uma... Uma chance novamente, né? De fazer tudo aquilo que eu não tinha feito até então. Uma chance de viver melhor. Eu passei a... Ver as pessoas de uma forma diferente. Não ser tão crítica. Não ser tão... Cobrar tanto, assim. As coisas nem de mim, nem da minha família. Então, eu acho que nessa parte... Foi como uma lição, assim. Que me ajudou a... A me transformar um pouco. Foi depois disso tudo também que eu comecei a entrar mais nessa parte mais espiritual, né? Procurar mais fazer meditação. Essas coisas assim. Legal. Então, você já consegue olhar para ele como uma benção na sua vida? Consigo. Já consegue olhar para ele. Isso é extremamente importante. Na verdade, eu nunca olhei para ele assim com auto-piedade de mim ou culpando alguma coisa ou alguém, né? Nunca fiz isso, assim. Desde o início, eu sempre encarei isso como algo que tinha que acontecer para mim e que eu tinha que aprender a lidar com isso. Isso. E quando a gente consegue olhar... Não que seja fácil, tá? Estou falando com você, mas tem um monte de outras pessoas aqui também. Então, não estou dizendo que seja fácil. Mas quando a gente já consegue olhar para aquilo que nos causa uma grande dor, que, invariavelmente, eu não tenho dúvida, quando você descobre isso, dá um remelexo, né? Um reboliço. Vários sentimentos no mesmo momento, no mesmo dia, né? É amor, ódio, culpa, raiva, luto, né? Tudo ao mesmo tempo. Eu... Tudo ao mesmo tempo, né? Então, todas as... Existe um conceito aí de que existem as fases do luto. E quando a gente está com uma doença muito grave, como o câncer, né? Tantas outras também, mas enfim, a gente está tocando nesse assunto. A gente passa... Pessoas que já... Que eu fiz um trabalho muito profundo em relação a isso. Um estudo muito profundo em relação ao câncer, né? E como a gente pode ajudar nesse sentido. E aí, o trabalho era... As pessoas que passam pelo processo de câncer, elas sentem a fase do luto, às vezes, no mesmo dia. Todas as fases elas passam. No mesmo dia ela está revoltada, no mesmo dia ela está entregue, no mesmo dia ela está... Não aceita. Ela passa por todos esses processos num período muito curto. Então, o que eu quero dizer é assim. Quando você começa a aceitar, consegue já ver a bênção que aquilo foi na sua vida, você está num processo muito mais próximo do processo da transformação. Porque se tudo quer ser amado, aquilo que está em nós está por alguma razão. Se está por alguma razão e a gente consegue amar e libertar, né? Amar mesmo. Não é libertar, não é expulsar, não é querer se livrar. É bem diferente. Eu amo pra ele ir embora logo. Não, isso não funciona. Amar é amar, né? Então, a gente consegue ver aquilo como bênção. Quando a gente consegue ver aquilo como bênção, tudo aquilo que trouxe é de reflexão, de transformação de quem eu era porque eu me tornei, certo? Porque eu estou me tornando. Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, dentro desse processo, precisa encontrar o que é que a Neide ama. Então, por exemplo, vamos imaginar que você ama e o processo de relaxamento. Qual vai ser a faculdade ou qual vai ser o trabalho que vai fazer com que você consiga manifestar o que você ama? Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Então, qual vai ser? Porque se você escolher a faculdade, a profissão ou o trabalho em cima dos 3 mil reais, isso não vai funcionar. Nem em cima dos 4, dos 5, dos 10. Eu, na verdade, escolhi psicopedagogia porque eu adoro trabalhar com crianças. Adoro crianças, assim. A energia da criança. Acho isso muito fantástico. Então, olha que o que você ama é trabalhar com crianças. Quando eu perguntei, o que é que você ama fazer? Você falou pra mim, meditação. Então, olha, você ama trabalhar com crianças. Se você olhar mais profundamente, o que é que você ama trabalhar com crianças? O que é que, quando você trabalha com as crianças, te faz feliz? Não as crianças. Assim. A inocência da criança, a atitude espontânea. Eu acho a criança uma benção, assim. É uma coisa de Deus. Uma coisa maravilhosa. Então. Exatamente. É aí que eu estou falando. Todo o seu movimento tem que ser por aí. Porque isso, assim. Isso que você pensa. A pureza, a espontaneidade da criança. É uma benção de Deus. Vamos entender. Todos nós fomos crianças. Todos nós fomos a pureza, a espontaneidade. Todos nós fomos e somos a uma benção de Deus. Certo? Então, onde é que a Neide precisa? Presta atenção que eu vou falar agora. Onde é que a Neide precisa encontrar a criança da Neide que tem a espontaneidade e a pureza? Cadê a espontaneidade e a pureza da Neide? Tá aí. Você percebe que esta é... Este é o movimento. Quando você ajuda as crianças e desenvolve elas, elas serem espontâneas, você encontra com a sua criança, com a sua pureza e espontaneidade. Então, quando você trabalha para elas, é a lei do ganha-ganha. Elas ganham, você ganha. Você encontra em você aquilo que por alguma razão ficou ali reprimido por conta da sociedade, da vida, da família, do tudo que a gente tem que fazer. A gente não é estimulado a ser espontâneo. E aí, a gente começa a fazer o que com a gente? A gente começa a se reprimir. Quando eu vou me reprimindo, o meu peito, ele vai... Eu não posso ser quem eu sou. Na verdade, eu posso. Mas eu estou tão preocupado com o que o outro vai dizer que o meu orgulho, o meu orgulho não me permite ser quem eu sou porque eu estou preocupado com o que o outro vai dizer. E a gente começa a reprimir. E a sociedade é assim. E os outros vão dizer. E a gente também disse um monte de coisa dos outros. Então, assim, a gente só precisa entender para que esta criança sua possa se manifestar com espontaneidade e com pureza. Eu só estou usando as palavras que você me trouxe. Porque é você quem precisa de espontaneidade e pureza. Podia ser que fosse outra energia da criança. Você precisa. Então, quando você está com elas, com elas, você se permite manifestar essa espontaneidade. E aí, esse processo de cura se estabelece. Esta criança é você, mãe, amamentando este bebê. Este seu bebê. O seu seio, o seu abraço, o seu cardíaco, o seu amor sendo espontâneo. Então, entende que a sua cura e a sua manifestação para que você possa ser bem-sucedida implica em pureza e em expressão. Em espontaneidade. E aí, todo o seu vazio, toda a sua busca, então, ganhar dinheiro, ser bem-sucedida, implica em manifestar. A espontaneidade e a pureza da Neide, da criança da Neide, que está aí dentro. Entenda, pureza não tem nada a ver com ingenuidade. Esse é o grande lance quando a gente cresce, né? Que é o ser puro, sabendo o que é bom ou é ruim, e eu vou manifestar aquilo porque escolho o caminho da pureza. Porque escolho o caminho do amor. As pessoas não têm nada a ver com isso. Elas vão criar as condições, os dramas, em relação a nós, de acordo com o nível de consciência que elas têm. Tá tudo bem. Não tinha me dado conta de tudo isso, assim. Então, tudo isso. Não tinha me dado conta. Olha, aí quando você olha para tudo isso, não tem mais como parar a faculdade. Vai ter coisa chata. Vai ter um monte de parte lá que você vai odiar. Porque é normal. Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta. Porém, você vai para onde? Para a essência. Você vai para a intenção. E aí, quando eu volto para a essência, eu volto lá, por que eu comecei tudo isso? Eu volto para isso, para esse momento. E aí, para esse momento, quando eu estou com as crianças, é isso que eu quero fazer. Então, eu faço até as coisas chatas, que eu não gosto, para que no momento, onde é o seu palco, o seu palco é ali, onde você manifesta a sua expressão, junto com elas, podendo manifestar a dela, a pureza e a espontaneidade. Fica com isso, pureza e espontaneidade. Porém, as palavras que você me trouxe, que simplesmente saíram, porque elas não foram pensadas. Saiu. Por que eu falei isso? Não sei. Isso é o ser se manifestando. Aí, depois, a cabeça só elabora. Ajuda na elaboração. Mas este é o ser querendo se manifestar. E querendo se manifestar e ajudar as outras pessoas a se manifestarem. Para quê? Para que elas não bloqueiem isso tudo dentro delas. Elas vão ter que bloquear em alguns momentos, mas não se bloquear. Elas não manifestam na frente dos outros, porque os outros não entendem, mas eu não nego a minha espontaneidade e manifesto. E isso você vai ajudar as crianças a fazerem. Para quê? Para que elas não se fechem tanto dentro delas, e aí elas possam desenvolver algum tipo de couraça, que você ficou tão presa, e ela se manifestou aí através desse câncer, que hoje te mostra tantas coisas que você já consegue observar. Você nem vai entrar nesses méritos da dor do câncer, porque você já elaborou eles. Outras pessoas podem ser que a gente tivesse que ir lá nessa dor, nessa ferida. Como você já encara ele com uma bênção, você já passou por esse processo. Não cabe aqui a gente mexer nisso, porque se já está curado, para que cutucar a ferida que está curada? Mas entendeu onde está a intenção? Onde é que está a fome? Onde é que está o vazio? Entendi. E aí você vai desenrolar tudo. A faculdade, o dinheiro, o emprego. Mesmo que você tenha que arranjar um emprego agora, que não é esse que você quer, porque você ainda vai ter que fazer a faculdade, se for o caso, tá? Porque você pode arranjar um emprego para trabalhar numa escola, para você ajudar a recriação. Então não estou dizendo, mas vamos imaginar que você não consiga. eu não acho que você não consiga, porque agora que você entendeu, é só você buscar por essa via, porque o seu ser querendo se manifestar, e ele vai te conduzir. Permita que ele se manifeste. Então quando você faz as suas meditações, as suas orações, você permita ser um instrumento da própria luz, e aí a luz é você. É esse pedacinho da grande luz, esse fractal que quer se manifestar. Então me conduza e permita que ele encontre. Mas vamos imaginar que nesse primeiro momento você precise trabalhar no emprego que não seja exatamente esse. Você volta sempre para esse momento de eu estou fazendo isso para poder fazer a minha faculdade, para poder trabalhar com isso. Então você volta para a intenção. Quando você volta para a intenção, aquele trabalho que às vezes não é o que a gente mais ama fazer, ele passa a ser parte do processo para o grande. E aí eu consigo amar o processo, entendeu? Até aquilo que não é tão bom, mas eu agradeço. E aí quando eu agradeço, por quê? Porque eu volto para a intenção. Eu volto para o momento desse, por exemplo, você pode voltar para esse momento sempre que você precisar. Quem é humano terapeuta sabe, a gente tem várias técnicas, e dentro dessas técnicas energéticas e espirituais mesmo, a gente fala, volta para o momento de felicidade. Que esse seja um momento de felicidade para você voltar. Então toda vez que você, você volta para esse estado, porque você entrou numa frequência. Não foi o que eu falei, foi a frequência que você entrou. Este é o momento. Não é um momento, é um estado. É o ser manifesto. Você só faz a sua mente entrar naquele momento para você acessar novamente essa frequência. Isso te ajuda, né? Então está tudo isso envolvendo o seu processo. Entende que não é o dinheiro, não é os 3 mil reais. Então quando eu falei assim para você, o que é ser bem sucedida para você? Hoje eu diria ser bem sucedida, eu, Andresa, né? De acordo, mas você vai achar o seu momento, aí você vai refletir. Ser bem sucedida é poder manifestar a espontaneidade e a minha purê. Dessa, disso que existe dentro de mim, essa criança que está aqui, e que é tão bom, não é só para a criança, né? Os adultos estão ficando tristes, infelizes, porque não estão podendo manifestar, né? Essa espontaneidade de ser quem a gente é. Porque a essência é se manifestando. É verdade. Cada um é de um jeito, né? Mas a gente não deixa as pessoas serem, você tem que ser assim, eu só gosto de você se você for assim. Se você for assado, eu não gosto. E aí a gente não permite que ninguém se manifeste. Aí vai ficando todo mundo doente, a gente e o outro. Porque eu não posso ser o que eu sou, o outro não pode ser o que ele é, ninguém está podendo ser. E aí todo mundo só está trabalhando para ter. Aí é o sistema. E aí a gente sofre, sofre, sofre para conseguir ter um pouquinho, né? Enquanto a gente é, a gente manifesta com muito mais facilidade. Então, fome de ser bem-sucedida, se você volta para esse momento, ser bem-sucedida é poder expressar a espontaneidade e a pureza de ser quem eu sou e de todo mundo. E aí você começa a trabalhar para isso, entendeu? Para as crianças e para as pessoas serem. Entendeu? Muito bom. Tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma maneira. clarear algumas coisas. Ótimo, ajudou muito. E aí você volta sempre para essa intenção. Sempre volta para esse momento. Eu faço isso sempre também. Tá bom? Eu volto sempre para o meu momento. Por que eu comecei tudo isso? E aí eu começo a trabalhar em mim mesma esses processos, até os momentos difíceis. Tá bom? Sim. Tá ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Me ajudou muito. Boa sorte. Amei, obrigada. O mundo precisa de espontaneidade. Pôr isso em prática. Isso aí, põe em prática. Tá bom? Um beijo, linda. Tá bem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.